Pelas barbas do profeta, meus amigos! O tempo passa e hoje a gente vê como foram bons os anos 80 e 90, né? Quem não se lembra das corridas do Ayrton Senna? Os jogos fantásticos do Michael Jordan? O fenômeno Mike Tyson? A seleção brasileira que jogou três finais de Copa do Mundo seguidas? E até mesmo pelas narrações do Silvio Luiz, que nos deixou hoje de manhã e eu escolhi um dos seus bordões mais famosos para homenageá-lo no início do vídeo. Também teve a chegada dos videogames, do Master System, os fliperamas que a gente torrava toda a grana do lanche da escola comprando fichas, os diversos filmes que a gente ia na locadora pegar na sexta para entregar na segunda. Tudo isso nos traz uma nostalgia imensa e sempre nos dá a sensação de que tudo naquela época, inclusive os balões, eram mais legais, bem mais interessantes. Em todos esses anos o mundo mudou, muita coisa evoluiu, outras não existem mais, porém uma coisa que praticamente não mudou nada para os baloeiros é a bucha dos balões. No Papo de Balões de hoje, vamos fazer uma viagem sobre como nasceram as buchas dos balões. Claro, depois da vinheta. Fala, amigos da arte. Em todos esses mais de cinco séculos, desde que os portugueses chegaram por aqui e trouxeram a tradição religiosa de soltar balões durante as celebrações aos santos da Igreja Católica, que possuem seu dia comemorado nos meses de junho e julho, que são as festas juninas, muitas coisas mudaram, mas a única coisa que não mudou é que o balão sobe e vai cair depois. Sério? Eu nunca adivinharia. Obrigada. Desde o papel utilizado na sua confecção, os formatos, as formas de fazer e até mesmo de soltar, mudaram muito. E no meio disso tudo, as buchas também evoluíram. O balão, na época chamado de lanterna, nasceu na China bem antes de Cristo e eram usados como sinalizadores, como uma forma de mostrar aos povos e comunidades da região onde estava rolando uma festa, por exemplo. Mas foram séculos depois que o inventor militar Zug Liang, também conhecido como Kong Ming, apareceu e ganhou a fama, pois teria usado uma lanterna para enviar uma mensagem avisando que estava cercado por tropas inimigas em uma batalha, evitando uma emboscada e salvando milhares de vidas. Por essa razão, até hoje são conhecidos na China como lanternas Kong Ming. Naquela época, lá na província de Yunnan, quando chegavam os meses de junho e julho, logo após os camponeses terminarem o plantio de arroz, eles não tinham muita coisa para fazer. Então, quando a noite chegava, além de dançarem e ficarem batendo papo, os jovens lançavam balões de ar quente, que já eram feitos de papel com uma boca de bambu. Por isso que até hoje, as lanternas que vemos em filmes e eventos são chamadas assim. Como Yunnan fica bem na divisa da China com a Birmania, atual Mianmar, a tradição se espalhou por toda a região. E como sabemos, até hoje temos o tradicional festival de balões em Tanguy, ou em Tausaldang, sei lá como é que diz esse negócio, que é aquele das imensas barricas lanternadas com painéis e fogueteiras. Com o passar dos séculos, através dos contatos entre os exploradores e comerciantes portugueses na China, muitas coisas foram trazidas para o Ocidente, inclusive os balões, e a tradição de soltá-los em festas religiosas. Agora eu vou estragar tudo o que vocês sabem sobre o mês que a gente mais gosta. O termo Festa Juninas, que muita gente acredita que se chama assim, por serem comemoradas no mês de junho, na verdade foi uma forma de aportuguesar, de traduzir para o português, o termo Festa Juninas, que eram as festas realizadas em Yunnan. Eu mereço uma curtida por causa disso, né? Claro que com o passar dos anos e séculos, os portugueses seguiram com essa coisa dos chineses de soltar lanternas em festas para suas entidades, o que é assim até hoje nos eventos asiáticos, que são totalmente ligados à religião. A única diferença é que eles escolheram seus próprios santos da Igreja Católica para homenagear. No começo, as lanternas chinesas e até mesmo os primeiros balões portugueses eram soltos com tufos de algodão imbibidos em azeite ou óleos retirados da gordura de animais. Como essa técnica de manter o fogo em um material por mais tempo era a mesma utilizada nas tochas, com o tempo também começaram a serem chamadas de tochas, o que muita gente chama até hoje, principalmente as pessoas fora do mundo baloeiro. Com o início e expansão da indústria petrolífera em meados dos anos 1800, as tochas dos balões começaram a mudar, assim como o tamanho e formatos desses aerostatos, que cresceram e exigiam mais fogo para que os balões subissem. E com isso, uma resistência maior das tochas, que ficavam por mais tempo acesas com o uso de combustíveis fósseis, como o óleo diesel. E foi assim por quase 200 anos. Esse tipo de combustível tem uma característica de queimar bem devagar, por isso que ele é o mais utilizado, por exemplo, em caminhões que rodam muito e precisam ser muito mais econômicos. Antes ele era chamado de gasólio, e recebeu esse nome em homenagem a um engenheiro alemão, nascido em Paris, Rudolf Christina Karl Diesel, que inventou o primeiro motor de ignição por compressão em agosto de 1893, com o uso desse combustível. E revolucionou o mundo, pois até então, os navios, locomotivas e grandes equipamentos industriais funcionavam a vapor, principalmente com a queima de carvão, como vimos, por exemplo, naquela clássica cena do filme Titanic. O diesel foi o principal componente das tochas de balões até o final dos anos 1970 no Brasil. Inclusive, a Turma da Bola de Inhauma, aquela que tinha sua sede dentro da pedreira mais famosa do mundo do balão e foi responsável pela recuperação e soltura do maior peão do mundo, o peão de 56 metros da Turma do Caxambi, e também 20 anos depois, com a soltura do lapidado de 50 metros fogueteiro noturno, que são duas histórias que eu já contei no canal. No começo era chamada de Turma Diesel, pois utilizava o combustível retirado de caminhões estacionados na pedreira para soltar os seus balões. Lembra das festas da Margarida que eu sempre falo nos meus vídeos? Quem acompanha o meu trabalho sabe que foi lá que muitas das coisas que a gente faz hoje e que levaram o balão a se modernizar e evoluir nasceram lá. E uma delas é a forma na qual os baloeiros faziam as tochas dos balões. Até então, os balões eram soltos com bolas de algodão similar àqueles utilizados em forros de sofá e outros materiais similares, tudo imbebido em óleo diesel ou querosene. E a queima desses combustíveis gera uma fumaça bem densa e negra, que deixa o interior dos balões cheio de fuligem. Daí o nome de Maria Preta. Outro fator que incomodava muita gente é que os balões noturnos ficavam muito escuros rapidamente, como um abajur, já que o acúmulo dessa fumaça negra e densa impedia que a luz gerada pelo fogo da bucha iluminasse o balão. Foi aí que um desses baloeiros que soltavam balões na festa da margarida percebeu que a queima de velas era bem lenta e não gerava aquela densa fumaça preta. E decidiu fazer um teste, criando rolos de um material muito utilizado para ensacar batata e arroz na época, o saco de linhagem, também conhecido como saco de estopa, embebendo-os com parafina e vela derretida. A ideia, como sabemos, deu certo. Muita gente começou a usar. E foi aí que esses rolos começaram a ser chamados de buchas, pois pareciam com aquelas buchas que a gente usa para colocar parafusos na parede. Você já viu isso? Nos anos seguintes, as buchas de estopa parafinada foram sendo aceitas pelos baloeiros, substituindo as tochas de óleo. Mas mesmo assim, muita gente não estava satisfeita. Eles queriam um fogo que durasse mais, já que até então, acreditavam que a presença de fogo constante mantinha os balões no alto por mais tempo. Com isso, muita gente acreditava que usar alguns materiais diferentes dos padrões retardaria a queima e manteria o fogo por mais tempo, como a cera de lustrar pisos num lugar da parafina. Também colocavam alguns materiais dentro das buchas, como pneus e borrachas escolares picadas, plásticos, e um polímero negro conhecido popularmente de breu ou até mesmo de piche, que é um derivado do petróleo muito utilizado para a vedação, e que, assim como o diesel, produzem uma densa fumaça preta quando queimados. Mas não acabou por aí. Querendo que as buchas queimassem ainda mais devagar, outro baloeiro lá da margarida teve a ideia de misturar com a parafina derretida gordura animal líquida, aqueles restos retirados nos cortes de carnes em açougues, o popular sebo. Com o sebo misturado na parafina, perceberam que o fogo ficava mais lento e duradouro, que é o que eles realmente queriam. A única parte ruim, que se demorasse muito para soltar o balão, as bactérias e micro-organismos da gordura começavam a se decompor e geravam o famoso cheiro de carne podre, sem contar que atraía ratos e outros bichos. Que nojo! Já no final dos anos 1970, um baloeiro do Caxambi muito criativo e especialista na criação de buchas descobriu que as mantas de algodão hospitalar, que são muito utilizadas na fabricação de cobertores e na imobilização de fraturas embebidas em gesso, também poderiam ser utilizadas substituindo ou mesclando com os sacos de estopa. Esse cara era o Ivo Perereca, um técnico de concerto de TVs muito importante na história do balão, que ganhou esse apelido graças ao seu simpático fusquinha branco, que chamava de Perereca. Ele começou misturando os dois materiais, que os baloeiros chamavam de rocambole, enrolando uma parte de estopa com outra de algodão e percebeu que essas buchas queimavam mais devagar em relação às feitas somente com sacos de estopa. Já outras pessoas que eu conversei disseram totalmente o contrário e falavam que esses rocamboles não eram muito eficientes, pois apenas enrolavam algodão com parafina, eles não prensavam e tiravam o excesso de parafina como a gente faz hoje. Por isso ela ficava fofa, o que oxigenava mais e tinha pouca autonomia. Também disseram que as primeiras buchas de algodão com sebo nasceram no Meier. E como sempre digo, esse foi um trabalho de pesquisa, portanto se você conhece outras versões, basta contar pra gente nos comentários. Não! Eu não sei se vocês perceberam, mas até agora a história mostra que os primeiros baloeiros tinham essa obsessão em fazer com que os balões não caíssem nunca, que eles ficassem o maior tempo possível voando pelos céus. E mesmo descobrindo que as buchas de algodão com sebo e parafina eram bem mais eficientes que as tochas de diesel, nunca estavam satisfeitos. Pois é, foi aí que o Pererec inventou as buchas de estágios. Com o tempo, os baloeiros perceberam que não podiam colocar muitas buchas nos balões, pois o fogo ficava muito forte e eles explodiam. Aí o Ivo teve essa ideia de criar um sistema onde ele podia colocar mais buchas, porém separadas da principal em uma estrutura mais complexa que as simples aranhas, que são as plataformas de arame e ferro presas à boca para sustentar as buchas. Com as buchas fixadas e separadas abaixo da bucha principal, através da queima de um pavio lento, aos poucos, através de estágios programados, elas eram levadas através de um sistema de molas até uma bucha abaixo, que chamamos de piloto, bem mais densa para que o fogo seja bem devagar, como uma chama piloto de aquecedores a gás, o suficiente para ficar aceso até que a primeira bucha estagiária descesse, pegasse fogo e aumentasse a produção de calor, já que era programada para acontecer após um tempo de queima da bucha principal. Um tempo depois, ele desenvolveu outro sistema de estágios, que utilizava varetas guias para escorregamento dos estágios até a piloto, que é o sistema utilizado até hoje. Entendi uma parte. O sistema de buchas e estágios criado pelo Pedereca revolucionou o mundo do balão. Fato é que nos anos seguintes, praticamente todos os principais balões de grande porte soltos no Rio e em São Paulo tinham buchas de estágios. E seguiu firme e forte por toda a década de 1980, diminuiu nas décadas seguintes por diversos fatores que daqui a pouco eu vou contar, e hoje pouca gente faz. Os poucos balões soltos com estágios são feitos assim mais por nostalgia do que por eficiência mesmo. Além de buchas de estopo e algodão, bem nessa época onde os baloeiros buscavam buchas mais eficientes no final dos anos 1970, um baloeiro que vamos chamar de José, que tinha uma turma chamada Sonhos de Papel, e vocês provavelmente devem saber o nome dele, mas eu peço que não falem nos comentários do vídeo, porque ele pediu para não identificá-lo, beleza? Ele lembrou que quando ele era pequeno, como toda criança, corria atrás de muitos balões, e quando ia soltá-los de novo, principalmente os chinesinhos que no Rio de Janeiro são chamados de balão japonês, ele não tinha condições de comprar algodão e parafina para fazer as buchas, e um amigo o ensinou a fazer essas buchas de balão japonês apenas com um pedacinho de papel higiênico com pingos de vela. Depois de lembrar disso, ele começou a fazer testes, mergulhando rolo de papel higiênico em parafina derretida, e depois de secar, prendeu em um arame e o pendurou numa cerca, marcando no relógio o tempo que ela queimava, e observando como o material era consumido, e percebeu que ele era tão eficiente quanto as buchas que o pessoal fazia, porém com um benefício, ele não gerava borrões, ele queimava por completo. Em 1981, teve um festival da Turma do Funil, e ele levou um peão para soltar com essas buchas, e um monte de gente que viu, ficou curioso, outros ficaram zombando, mas depois que viram que o balão subiu, foi lá para o fundão, voltou depois de horas e ficou parado em cima do campo, o pessoal começou a admirar essas buchas diferentes. Com o passar dos anos, as buchas de papel higiênico parafinado se espalharam por todo o mundo do balão, e até hoje são muito utilizadas, principalmente em balões resgatados, pela praticidade, tanto no preparo, quanto na aplicação e fixação nas churrasqueiras. Além das buchas tradicionais, e das buchas de papel higiênico, nos anos 90 era muito comum a gente vermos algumas buchas, feitas com bandejas, aquelas cartelas de ovos parafinados, materiais bem baratos, e facilmente encontrados em todo o mercadinho. A caixa de ovos foi inventada há mais de 100 anos pelo canadense Joseph Coyle, e a mais tradicional é feita até hoje com papel reciclado prensado, que absorve muito bem a parafina, e foi um material que eu e os meus amigos usamos muito nos balões que a gente fazia, principalmente os pequenos. E se você também fazia buchas de cartelas de ovos, ou com outros materiais diferentes, digamos assim, conta aqui para a gente nos comentários. Com o passar dos anos, o baloeiro foi entendendo que a bucha não era o principal motivo pelos balões, principalmente os grandes, ficarem horas e horas no céu. Conforme passaram os anos, muitas análises de voo e histórias de balões que não caíam nunca, foram sendo registradas, principalmente pelos relatos de balões sendo resgatados, e encontrados com uma boa parte das suas buchas inteiras, mesmo após horas de voo. Com isso, o baloeiro entendeu que a bucha mesmo só serve para gerar fogo suficiente para que o balão tivesse força para puxar a sua carga e sair do chão, principalmente em fogueteiros. O resto, o próprio calor do sol tomava conta. Com as primeiras experiências, na maioria com sucesso em balões mais leves, feitos com papel de seda, ou papel fino como chamamos no Rio de Janeiro, e também com cargas mais leves, ainda nos anos 80, aos poucos, a mentalidade do baloeiro foi mudando, e começaram a aparecer balões soltos com poucas buchas. Até que chegou um dia, eles decidiram fazer mais testes, e soltaram com sucesso balões literalmente sem buchas. Através de estudos, os baloeiros que encararam esse desafio, perceberam que balões soltos apenas com um ar interno gerado por um maçarico durante o enchimento, e com uma carga inferior em relação a uma soltura tradicional com buchas, ele se mantinha no alto apenas com o calor do sol, e fazendo ao menos a parte superior do balão com papéis escuros, atraía mais calor, e o balão continuava voando, só caindo realmente quando chegava a noite, ou se o balão esfriasse ao passar por uma nuvem de chuva, que obviamente é mais fria. Popularmente, esses balões foram chamados de ecológicos, principalmente a partir do primeiro festival de balões de ar quente do Rio de Janeiro, realizado lá na Praça Mané, em Del Castilho, na Zona Norte, em 2009. Mas isso aí já é um assunto para outro vídeo. É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa o seu like no vídeo, e se não for inscrito, já aperta o botãozinho, e ativa as notificações para o YouTube te mandar uma mensagem, sempre avisando que tem um vídeo fresquinho no canal. Bom, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!